Fala rapaziada, gente fiz esse vídeo aí, pensando em você que tá com dificuldade no degradê né Essa técnica eu usava antes de conhecer o fast fade, né, uma técnica mais fácil aí pro dia a dia Então gente, vamos lá começar com o pente 2, 4 dedos acima da orelha Rapaziada, agora com o pente 1, né, vamos passar ali um dedo abaixo, aonde a gente foi com a 2 E agora vamos com a máquina de acabamento, né, eu tô usando a Babyliss aí, que é muito foda essa máquina Um dedo abaixo também da marcação, só que agora da marcação da 1, beleza? Agora pessoal, vamos trabalhar ali com a Magic Clip, né, tô usando ali a 0 alta Sempre movimentos em C, jogando pra fora, né, acho que todo mundo já sabe, né, pra gente retirar essa marcação aí Lembrando, nunca ultrapassar a linha da 1, que a gente fez com o pente 1 Percebe que eu vou oscilando a alavanca pra cima, pra baixo e pro meio o tempo todo, tá? Que é pra retirar 100% da linha e não deixar nenhuma marcação Rapaziada, passando só pra lembrar vocês de deixar o like aí, tá? Deixa o comentário legal aí também, porque eu continuo aprendendo com o pente 1, beleza pra vocês Deixa a recomendação e também marque seu amigo aí e manda esse vídeo pra ele, tá? Tomem junto! Agora, gente, vou trabalhar com o pente 1, né, só que agora ele alto, tá? Fazer movimentos em C, né, sem ultrapassar ali a marcação Lembrando, gente, vai visualizando o corte, né, pra não deixar nenhum restinho de linha, né, de cabelo pra trás Tomem junto, gente, vai visualizando o corte, né, de cabelo pra trás Agora, com o pente 0,75 pra tirar todas as imperfeições do nosso feed Acho que todo mundo já conhece essa máquina, né, gente? Passando a Shave agora, pra deixar bem destacado o nosso degradê E lembrando, sempre passar bem pouquinho mesmo, né, só pra dar aquele destaque Agora eu vou usar de acabamento dessa forma, pra deixar bem limpo o nosso feed, sem nenhuma linha Agora vamos fazer uma divisão ali, como se fosse em V, tá? Só que somente desse lado, pra poder conectar a parte da lateral com a parte do tubo, né? Então, vamos deixar bem alinhado Secando agora o cabelo Vamos começar a cortar E lembrando, sempre, levar o pente reto, né, e nunca acompanhar com a fatura da cabeça Agora vamos fazer um risco, né, pra dar aquela destacada no corte Levando ali primeiro A máquina, antes de começar com a navalha, tá, gente? É importante isso Deixar bem preparado ali o risco Antes da gente passar a navalha E uma dúvida aí, pra galera que me pergunta o que eu passo, né, pra poder fazer o risco Eu não uso creme, né, não gosto Eu uso somente água, né, pra deixar bem, né, é mais fácil ali, sem ficar muita coisa ali Como creme, gel de barbear Então, eu prefiro água, tá? Fica muito mais fácil de fazer o risco Fica muito mais fácil de fazer o risco Pessoal, como eu decidi fazer um penteado um pouco diferente, né, pra preservar o corte Eu decidi puxar uma linha ali, né, na diagonal E cortar, né, preservar bastante ali as arestas Pra dar um volume, destacar bastante o corte Agora eu vou passar uma pomada que dá um efeito brilho no cabelo, né É uma cera da Force Man, tá? Então, é, passar bem pouquinho mesmo Só pra preservar ali os cortes Deixar ali, é, bem penteado e bonito E pra finalizar ali, passei um lápis embaixo do risco Pra ficar bem destacado Então, rapaziada, esse foi o resultado Espero que tenham gostado, tirado algumas dúvidas Tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau